Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Ministro, Sr. Ministro, quero lhe trazer aqui um caso em concreto. E um caso em concreto que passa por um casal que fez um investimento, um investimento no restaurante, fez esse investimento no final de 2019, não tem como comprovar a perda de atividade pelo seu balanço e fez um investimento, seja nas obras, seja no próprio espaço onde teve que adquirir arcas frigoríficas, instalar uma cozinha, fazer todo o licenciamento, há todo o investimento, o que é certo é que à data de hoje não tem qualquer apoio, não consegue recorrer a qualquer apoio porque não consegue comprovar a sua perda de rendimento. Isto não é um exemplo, há vários exemplos assim. Estamos a falar de pessoas que é um azar dos azares, na verdade, dirá o Sr. Ministro, e eu aí até o acompanho. Mas o Estado, cabe ao Estado e ao Governo encontrar alguma solução que permita que o sonho destas pessoas que investiram, que pegaram em parte muito significativa das suas poupanças e que fizeram o seu investimento possam ter lugar a um apoio da parte do Estado. Perguntar-lhe o seguinte também, Sr. Ministro, o que é que está a ser pensado ao nível daquilo que são as dívidas que as famílias e as empresas têm para com o Estado? Está a ser pensada alguma renegociação? Algum perdão de dívida relativamente ao próprio Estado? É que a asfixia de muitas famílias e muitas empresas que têm e que vêem os seus negócios, a sua atividade completamente paralisada, quando vier o período da retoma, não podem ter o Estado a bater-lhes à porta e a dizer os senhores têm aqui dívidas a este mesmo Estado. E, portanto, esses estímulos, muitas vezes, e os programas de incentivo à economia, Sr. Ministro, passam, se calhar, por perdões de dívida, passam por estímulos fiscais, termino já, Sr. Presidente, passam por estímulos fiscais, e esse tipo de iniciativas e políticas deve ser clara e deve saber desde já com o que é que se pode contar. Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado, de todos os momentos, por favor. Direi apenas que a estrutura de apoio às empresas dos setores mais afetados que identificámos foi de compensar pela perda de faturação relativamente à atividade que elas tinham. É muito difícil, relativamente a empresas que não têm histórico de atividade, funcionar. Mas nós fizemos ainda alguma coisa, que foi dizer que as empresas criadas no ano de 2020, antes de março, nós compensamos relativamente à média mensal de faturação nos meses que tiveram atividade em 2020. É muito difícil e nós estamos muito conscientes destas situações, digamos assim, de fronteira que ficam por satisfazer. Relativamente às dívidas ao Estado, como sabe, suspendemos as execuções fiscais e dilatámos as obrigações de entrega de IVA e de outras contribuições. E isso dá-nos aqui algum tempo para respirar relativamente a essa situação.